Eu tenho 72 anos, meu nome é Luzia Alves Lages e eu sou enfermeira, trabalhando com UTI neonatal, né? Foi a época que eu me aposentei. Com as netinhas eu acordo, aí já é hora delas irem para creche, tem que fazer tudo correndo, né? Ajudar no banho, para levar. Eu uso gratuidade e tudo. Olha o metrô, tudo que entra a terceira idade eu tô. Antes da pandemia eu usava a metade no teatro, mas depois eu ainda não pude ir. Como eu tenho essa falha na minha digital, que me atrapalha, tem que estar com a identidade à mão, em todo lugar tem que estar carregando. Vim ao DETRAN hoje, que estava agendado, né? Porque a minha identidade estava muito gasta. Estou renovando para continuar usando a gratuidade nas coisas e a identidade é fundamental. Meu conselho é para quem está idoso, para procurar botar a identidade em dia também, para ter os benefícios das gratuidades que nós temos, né? E para as filas que a gente enfrenta por aí, seja no banco, no mercado. A gente tem prioridade, então a identidade nos ajuda, né? Para a gente poder ficar em dia, participar de tudo.